A presidência solicita que os senhores deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione o digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 172 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação da proposição da comissão. Sobre a mesa, o requerimento de nossa autoria, vou passar a presidência para o deputado Ricardo Campos, para que ele possa ler o requerimento de nossa autoria. Agradeço o deputado Vitória e o deputado Ricardo Campos pela presença importante. Obrigado, deputado Gil Pereira, nobre presidente. Obrigado pela presença e apoio constante, deputado Vitório. Requerimento de comissão, número 1696, barra 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Minas e Energia. O deputado que este subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5, do Regimento Interno, que seja realizada a audiência pública para debater investimentos e políticas de desenvolvimento no setor energético, bem como as políticas de expansão das energias renováveis no Estado. Sala de comissões, 5 de maio de 2023. Em votação, requerimento. Os deputados e as deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo agora a palavra e a condução dos trabalhos desta mesa para o nosso nobre colega e presidente, deputado Gil Pereira. Agradeço ao amigo Ricardo Campos e ao nosso grande amigo Vitório. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Legenda Adriana Zanotto Cumprindo a finalidade da reunião, ementa e presidente, deputada a padre Rodrigo. E aí E aí E aí O que é isso?